Lisboa com suas casas de várias cores. Lisboa com suas casas de várias cores. Lisboa com suas casas de várias cores. A força de diferente, isto é monótono. Como a força de sentir, fico só a pensar. Estou em Lisboa, estou com a fermentação aqui. Muitos de vocês devem saber, mas é um dos escritores favoritos meus. É um dos escritores que eu mais admiro. Não só como poeta, como escritor. Mas como artista de fato. A vida dele é um exemplo de o que é fazer arte. E como continuar escrevendo mesmo sem nenhum resultado. E agora a gente vai dar uma volta por Lisboa. E vamos seguir as pistas que o Fernando Pessoa deixou por aqui. Algumas delas pelo menos. Estarão chiadas agora. Vai fazer um monte de passeios por aqui. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da Lisboa. Do Fernando Pessoa. Tchau. 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 O que é isso? Tem uma rua aqui que eu nunca fui pra não quebrar o encanto, mas hoje a gente vai. Que é a Rua dos Douradores, aqui na Baixa, de Lisboa. E essa rua foi o cenário do livro do Sosseco, que é um antiromanço, que é um livro que nunca foi acabado, que são fragmentos. E é alguém que trabalha nessa rua e ele observa o movimento pela janela. A gente diz que é a rua mais feia de Lisboa. Só que pra mim, assim, mas minha mente é uma rua cheia de vida, cheia de movimento, cheia de gente. E a gente vai lá quebrar o encanto do Henry com a Rua dos Douradores. Rua dos Douradores. Douradores. Doouradores. Dos Douradores. Dos Douradores. Dos Douradores. Penso às vezes que nunca sairei da Rua dos Douradores e isto escrito, então, parece uma eternidade. Não é a rua mais feia de Lisboa, não? É uma rua normal da Baixa, não é? É. Eu imaginei que a gente ia parar numa rua muito feia. Ah, tem seu charme essa rua, hein? Tem sim. Tem sim. E você tem noção de qual era a altura, de onde ele narrava a rua? Ah, não tem como saber, né? Mas a rua de ficção não é mais a rua real, né? Como o Dona de Borges, que não é a mesma cidade do que a gente visita, né? Porque ele via os comércios, ele via as pessoas andando, então, ele tem esse imaginário desse estilo, assim. Ah, tem seu charme, sim, essa rua. Quem falou que era mais feia, não sabe o que é feia. Quem falou que morris na rua, é uma paixinha com a casa? A gente, antes de acontecer, eu também me enviei fazer as pessoas학교 que estão fazendo as pessoas. Quem falou que morris ele tava e dan ainizi. Quem falou que morris ele tava e aquele que eram todos os anos, Eu leo, levou ele de uma casa, Eu lhe que vamos alcançar, Eu lembrei que morris, Eu lhe entendia que morris, Eu leo de uma casa, Come this way, let me be a friend My arms open wide Espero que vocês tenham gostado desse passeio pela Lisboa de Fernando Pessoa Se você gostou, dê um joinha aí embaixo, deixe seu comentário Assine o canal se não assinou ainda E me diga também qual o texto dele que você mais gosta Deixe aí um trechinho, um verso do poema que você goste E a gente se vê por aí Abraço e até mais Tchau Tchau